Ai, Juca Hoje é sem massagem, vai se vibe louca Brota no barra que tira a roupa Manda um do forte, dos mano do corre Senta aqui no cano da minha glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Explodiu! Sento uma acertando na sua glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sento uma acertando na sua glock Vai pro poque poque poque, poque 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 Senta aqui no cano da minha glock Vai pro poque poque poque, poque 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 Cê tá aqui no cano da minha glock Mais um hit, vozinho É a bregadeira do sul da Bahia da 77 lá em cima do oeste Tem que respeitar, viu? Hoje é sem massagem, vai se vibe louca Brota no barra que tira a roupa Manda um do forte, pros mano do corre Senta aqui no cano da minha glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sento uma acertando na sua glock Eu subo no poque poque, desço no poque poque Sento uma acertando na sua glock Vai pro poque poque poque, poque 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 Senta aqui no cano da minha glock Boyzinho, o rei da bregadeira Ai, Juca